Olá, aqui é o Ivan Velasco apresentando mais uma planta do Cerrado. Se você gosta de plantas do Cerrado, vem comigo que eu mostro para você. Uma das plantas que sempre encontro no bioma Cerrado é este tipo de cambará, conhecido como cambará de bicho, mariposa branca e sálvia amarga. Segundo informações da medicina popular, esta planta tem uso medicinal no alívio de cólicas menstruais, febre, azia, diabetes, hemorroidas, inflamações na garganta e pneumonia. Além disso, emprega-se como inseticida. Tal como na medicina popular, estudos já comprovaram efeito antibacteriano contra alguns tipos de eixeristia e coli que causam males. Entretanto, tenha os seguintes cuidados. Primeiramente, não use esta ou quaisquer plantas medicinais sem orientação médica, pois as plantas podem conter substâncias que causem danos ao seu organismo. Segundo, tenha cuidado de não confundir as plantas, pois há outros tipos de plantas também conhecidos como cambará ou camará. Que planta é esta? Por isso, olha, note que este tipo de cambará tem como nome científico Austroepatório inalefolium da digníssima família Asteraceae, que segundo estudos, possui 32 mil espécies e 1.900 gêneros. Há uma descrição desta planta em meu blog, link na descrição do vídeo. Ainda segundo informações, este tipo de cambará é nativo do Brasil. Porém, cumprindo o meu propósito neste vlog, mostro a planta no seu aspecto admiravelmente belo, benéfico do ponto de vista estético e ornamental. Suas flores brancas são impossíveis de passarem despercebidas e dão um charme especial ao cerrado, bem como pode ser intencionalmente combinado por paisagistas com outras plantas. Por isso, cambará é uma planta medicinal do cerrado, Austroepatório inalefolium e é sucesso vital. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto